Música O Pleno do Superior Tribunal de Justiça elegeu os nomes de três novos conselheiros, dois do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça e um do Conselho Nacional do Ministério Público. Daldice Maria de Almeida, desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e o Juiz Federal Fernando César de Matos, foram indicados para o Conselho Nacional de Justiça. Já o juiz Sérgio Ricardo de Souza foi eleito para o Conselho Nacional do Ministério Público. Pela primeira vez, os magistrados interessados em concorrer aos cargos puderam se inscrever no processo seletivo. O método adotado pelo STJ torna a escolha mais democrática e transparente. Agora, os nomes dos indicados serão encaminhados ao Senado Federal para aprovação. Se forem aceitos, serão nomeados pela presidente Dilma Rousseff. Legenda Adriana Zanotto